Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu 18 pra mim Uou, 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 uou Aí, ó, aí Aí, ó, ó Cês zoam o meu bubu que é caixa baixa Memar se eu represento, é que a caixa tá baixa Pra igualar o seu talento, é foda Roupado, cê não aguenta contra mim Que é isso mesmo, parceiro, fica agora o seu fim H.J., cê é um bosta, cê é lorota, cê é pipoca Cê só fica de chacota, aqui cê é derrota, é foda Entende, cê não é ligeiro Roupa a roupa do nidigo e acha que é maluqueiro Aí, ó, não é um negativo Entende, cê é ineficaz, o seu boné tá pra frente Suas ideias tá pra trás Especialmente as tais Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Que o rim! Que o rim! Que o rim! Que o rim! Roupa! Rampicitação! No primeiro percebício é o ataque, downtime Saiba, mano, que... ...2 ataques num ganha de 5 punchline Só pra você prestar atenção Então tudo bem, eu vou falar aqui de ligação Cê não consegue, e na moral Cortar minha cabeça, tanto faz de cortar a sua moral Ai, eu não vou lá, os mendigo corta a sua asa Eu sou mendigo mesmo, mano, a rua é minha casa Você não sabe disso, tentou fazer o freestyle Mas não segue o compromisso Não, é como o sabota, meu truta Logicamente, mano, cê aqui não desfruta Tranquilo, esse cara não dá pra interagir Na pinta, tá V8, e aqui eu não vejo um MC Terceiro! 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 Junta mais aí, junta mais Quem começa a ser caixa baixa Vamos passar naquela energia Eu quero ver, quero ver Sangue! Solta, cachorro! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Você é mesmo, na moral, rima é rara Mas você que é verme, que só gosta de ficha a cara Na madruga, cê é meu truta Refruta na luta Porque é isso mesmo, a que cê não passa de uma puta Ficha a cara na madruga! Na moral, sou fichador mesmo Sua testa vai virar veral! Você é mesmo, cê é muito mais, senão minha cara vai virar veral e a sua vai virar meu corrimão Você é um bosta e minha rara É meu corrimão mesmo, sem chefe, eu vou pisar na tua cara Só que você não manda mina terrestre Votação, barulho pra quem gostou das imas do caixa baixa Barulho pra quem gostou das imas do HJ